Obrigado, gente Ó, é o seguinte, a menina tá aqui do lado Tem uma chopeira, eu não posso beber um gole? Eu sei que a minha fama é ruim, mas não tem como ficar Vocês vão me ajudando Tá com sede, parceiro? Quer um? Quer um? Quer um? Levo muita? Isso aí, geladinho? Não, tô de dieta, obrigado Tá magrinho, porra? A outra, hein, Bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, antes de começar o vídeo Vai deixando o dedo no like aí Se você não for inscrito, se inscreva no canal A gente quer bater aí 100 mil inscritos E também segue a gente lá no Instagram A Juliana não teve como aparecer aqui Neste vídeo, mas segue ela também Lá no Instagram, tá passando aqui embaixo Inclusive lá no Instagram Muita gente pediu pra gente fazer este vídeo Bom, vocês sabem que Jorge Matheus Nos bastidores não se bicam E parece que está insustentável A relação dos dois Vocês já viram aqui Neste canal mesmo O desentendimento deles No Vila Mix em 2017 Se você não viu Assiste o QR que está passando aqui em cima Bom, e desta vez foi Na festa do peão de Barretos Aqui no interior de São Paulo Bom, o Jorge Pra não sair do comum Ele começou a tomar o Danone Lá, né? Como vocês sabem Começou a Azucrinar, vamos dizer A vida do Matheus Fazendo brincadeiras Com o tamanho da cabeça do Matheus Antes de tudo Eu vou colocar o vídeo aqui Completo pra vocês verem Obrigado, gente Ó, é o seguinte A menina está aqui do lado Tem uma chopeira Eu não posso beber um gole? Eu sei que a minha fama é ruim Mas não tem como ficar Vocês vão me ajudando Tá com sede, parceiro? Quer um? Quer um? Quer um? Levo muita? Isso aí? Geladinho? Não, tô de dieta Obrigado Tá magrinho, porra? Muito obrigado Ninguém joga pra ser, bicho Não cabe, ó Não cabe Não cabe, não Nem na minha Não cabe, ó Ô, bicho Não cabe Ninguém tem o mesmo número Do chapéu do Matheus Nem do meu Minha cabeça é tipo A língua do Jorge É o quê? Tipo a sua língua Grande pra caralho Bora, sim Essa foi a melhor É grande mesmo Bom galera, vocês viram aí que o Matheus tava levando na brincadeira, né? Mas depois parece que ele não gostou muito e falou lá do tamanho da língua do Jorge A gente percebeu que não era brincadeira quando o Matheus não quis cumprimentar depois a brincadeira que o Jorge fez com ele Aí eu te pergunto Se você sabe que o Matheus, por exemplo, o seu parceiro de dupla não gosta dessas brincadeiras, por que você vai fazer essa brincadeira? Pô Jorge, parei a assassina, né cara? Eu sei que tá na essência, tá no sangue do Jorge O Jorge é humano, né? Vamos se dizer em cima dos palcos Ele não é profissional É difícil não falar isso Ele é profissional, mas ele leva mais no coração, né? É diferente do Matheus O Matheus já é profissional Sangue frio, ele só quer tocar ali e ir embora Até porque o Matheus nem gosta de sertanejo, né? Ele tá ali por conta dos Dos castes, a gente sabe muito bem disso Eu acho que o Jorge não deveria ter feito esta brincadeira com o Matheus Bom, mas já que o Jorge fez a brincadeira Eu acho que o Matheus, pelo menos em cima do palco, ele deveria fingir, né? Que tá tudo certo, que leva na brincadeira e segue o show, né? Mas não, o Matheus ficou puto mesmo E a notícia tava ao vivo, velho Tava live pro Brasil inteiro E o vídeo já tá sendo compartilhado em todos os grupos do WhatsApp Todo mundo comentando sobre essa briga Inclusive a gente aqui neste canal, né? Bom, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Comentem abaixo o que vocês acham Quem tá certo na relação, o Jorge ou o Matheus? Na minha opinião, nenhum dos dois Mas, como eu disse Se é pra levar na brincadeira, o Matheus teria que entrar na brincadeira, sabe? Mas, enfim Então é isso, tamo junto, galera Tchau, obrigado É nóis Ô Jorge e Matheus, fica mais calminha aí os dois, velho Tamo junto